Um brinde pros verdadeiros E que os falsos se afundem no próprio veneno Minha alma eu não tô vendendo Tá me caçando, eu não tô nem vendo Tá gastando com beats e joias O dinheiro que você tá me devendo Mas mesmo assim, mano, eu não tô nem vendo A casa do dia continua correndo A vida ensina, nunca seja empregada Esteja sempre por cima No interior, pra cidade, pra comer, deixa fina Sou conhecido como que os beats já exterminam Essa group quer ser minha mina Não vai dar, eu não quero não, não Tá passando por esse tipo de situação Então programe os seus passos, torne eles bem mais raros Porque eu tô entrando em ascensão Segura a emoção, não é errado, é cobrado Mas se anda pelo certo, o respeito é dobrado Imagina em cada canto da cinti você notado Menorzinho com pocketiz e na mão te pedindo retrato Jogando bola na rua, invalidade era alta Triste, caia na vizinha e acabava o rato Passe o rapa na escola Mochila com três canetas, três borracha e três cola Tinha tanta coisa na bolsa que eu fundaria o Anguã Ensinando a ser foda como eu sou Eu queria oferecer um brinde pros verdadeiros E que os falsos se afundem no próprio veleno Minha alma eu não tô vendendo Tá me caçando, eu não tô nem vendo Tá gastando com beaties e joias O dinheiro que você tá me devendo Mas mesmo assim, mano, eu não tô nem vendo Atrás do dia continua correndo Então mantenha a cabeça em seu lugar Você nunca sabe quando vai precisar Essa consciência é a base de tudo Tô paradinho, não tô no jardim Ansossegadinho, não tô com fininho Pega esse tronco, bota na boca Joga essa fumaça pro ar Liberta desse teu pulmão Deixa esse vento ecoar Deixa ecoar Deixa eu ver Deixa eu ver